Hello Matt, I'm Flávio, welcome to Brazil. Então, a pergunta que eu tenho pra fazer você é a seguinte. A série Potter, ela já se estende, né, por mais de uma década. O primeiro livro foi lançado em 97 e o último filme, Relíquias da Morte Porte 2, vai ser lançado em 2011. E sempre a série, ela teve assim, fãs leais que acompanharam, que se dedicaram a ela, que estavam lá nas estreias dos filmes, nos lançamentos dos livros. Então, eu queria saber qual é a mensagem que você tem pra deixar pra esses fãs, certo? Esses fãs que estão com a série há tanto tempo, que estão verdadeiramente com o Harry até o final e agora estão vendo a série chegar ao fim. Então, qual a mensagem que você deixa pra gente? Thank you.